Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A gente não pensa na vantagem não Vai estar 0x0 lá pra gente E a gente tem que fazer mais Mais do que a gente fez hoje Bem mais A gente tem que conseguir jogar um pouco mais A proposta de jogo delas em relação ao primeiro tempo Foi não deixar a gente sair No segundo tempo a gente já conseguiu Mais tranquilo Mas mesmo assim a gente precisa dar mais E o pensamento é 0x0 E vamos em busca dessa taça Desse campeonato Que é o que mais a gente quer agora